Os vereadores tiveram dificuldade por conta de 82 emendas que viraram 27 mudanças no projeto. Então foi discutido por isso que os vereadores pediram que eles tivessem como ter uma leitura e uma discussão do parecer que não foi só a leitura do parecer, também foi debatido algumas questões sobre MEI, microempreendedor individual, sobre o CA, sobre a fiscalização dentro do âmbito da comissão. Para que essa discussão fosse, aí eu falo aos representantes dos aplicativos aqui presentes, falo aos representantes taxistas, representantes dos motoristas de aplicativo, para que essa leitura e eles entendessem a necessidade ou não, foi feito um apelo pelo presidente que os vereadores da comissão de transporte e de orçamento, junto com alguns vereadores da CCJ, eles desse celeridade. E aí nós fizemos um acordo aqui agora que quem quisesse pedir vista foi a vista coletiva, tendo o prazo encerrado na sexta-feira. Então, na segunda-feira, pela manhã, todo mundo que tinha dúvida, que quer conhecer o projeto mais, vai ter o projeto na mão, saiu com o projeto praticamente na mão, o relatório, onde eles vão ler e apresentar as suas considerações e os seus votos em separados. Certo? Cinco pedidos de vista. Pois isso dá celeridade maior do que um pede vista, outro volta. Então, a vista foi coletiva para o projeto. Ficou muito pacífico aqui o entendimento da necessidade de inserção da proposta da minha relatoria, da relatoria também do vereador Hélio Ferreira, da inserção dos taxistas nas plataformas de aplicativos. Sendo assim, tirando o debate e dando um fim à questão da limitação, fazendo com que a inserção dos operadores, as pessoas que utilizam do táxi como meio de ponto de sobrevivência, não deixassem ele aleijados desse processo, fazendo com que o sistema de táxi também em Salvador não viesse a ter um fim. Então, nós acreditamos que a adequação disso vai dar um alento aos taxistas e todos os vereadores concordaram com isso. Também, todos os vereadores concordaram com a exigência de que o município, na secretaria da CEMOB, fique com a prerrogativa de ditar todas as normas reguladoras, fiscalizadoras, fazendo inclusive uma ampliação, que eu não sei, aqui os que já viajaram o Brasil todo vendo essa regulamentação, aí eu falo dos representantes, pode chegar mais um pouco aqui, das empresas aplicativas. Eu não sei se, em outra regulamentação, saiu aqui a questão do transporte escolar proibido pelo nosso relatório, certo? Tácito, não se pode transportar crianças desacompanhadas dos seus responsáveis. Eu não sei se isso foi citado em alguma outra regulamentação. Então, a nossa regulamentação de Salvador está sendo protagonista nessa questão. Também ela está sendo protagonista numa forma que eu acho que só o Rio de Janeiro se adequou. A retorna ao torgo onerosa, retornada à contrapartida para o município, dá a isenção aos operadores de aplicativos, aos motoristas, de pagamento de vistoria, pois a vistoria vai ser toda ela, tanto para os taxistas como para os operadores, custeada por essa autorga, estruturada pelo município. As empresas vão ser obrigadas a pagar para estruturar esta, não só a questão da maria viária, como a questão da mobilidade urbana, o impacto na mobilidade urbana no município, como também a questão da vistoria, para que os próprios motoristas de táxi e aplicativos não fiquem horas parados, sem poder levar para casa o seu sustento, empatados por uma vistoria. Também nós colocamos aqui, e foi aceito por a maioria dos vereadores, uma emenda tácita de que ninguém, nem motorista de táxi, nem motorista de aplicativos, vão ficar impedidos de rodar na cidade por conta da morosidade ou burocracia do município, certo? Colocando o prazo de 100 dias para o primeiro cadastro máximo e 30 dias para a renovação. Depois que você entrou no sistema, você for renovar o cadastro na operação do sistema, se dentro de 30 dias o município não julgar que você está apto a prestar o serviço, automaticamente você está apto, certo? De forma tácita, você não vai ficar impedido pela morosidade ou burocracia do município. Isso, inclusive, é uma colaboração e unanimidade de todos aqui, por conta disso atrapalhar aquelas pessoas que estão na operação.